Olá pessoal do canal Cristo Cédrio Igreja, estou aqui no estúdio da Rádio Alfa Betel aqui em Goiânia e estou com o pastor Fábio, ele trabalha, é o diretor do Desafio Jovem e eu pedi então para ele explicar para a gente como é que funciona o Desafio Jovem, quais são as atividades lá, como que a pessoa pode contribuir com esse trabalho, com essa obra que é muito importante. Fala então para nós, pastor. Graças e paz pessoal, prazer estar aqui com vocês. Então, o Desafio Jovem já está em Goiânia há 19 anos, hoje atendendo a média de 34 pessoas, são pessoas que precisam de ajuda para sair, para deixar o vício. E o programa que a gente desenvolve no Desafio já é um programa que já vem sendo desenvolvido ao longo de quase 50 anos, o trabalho começou nos Estados Unidos, em 1958, chegou ao Brasil em 1970 e aqui em Goiânia estamos desde 1998. Em Goiânia foi fundado pela pastora Leutina, que é minha mãe, e eu estou no Desafio já há 11 anos. O Desafio Jovem hoje, todas as pessoas que são atendidas lá, são atendidas gratuitamente, não há nenhum recebimento de mensalidade ou algum tipo de contribuição diretamente por parte da família. Então, a gente hoje tem buscado o nosso sustento nas igrejas, através do sócio contribuinte. Se você tiver interesse em nos ajudar, você pode se tornar um sócio do Desafio Jovem, contribuindo com a gente mensalmente, ou também pode ser feito de outra maneira, ou esporádica, ou através de ofertas. O Desafio Jovem conta com a ajuda da igreja, conta com a sua ajuda para a sua manutenção. Muito bem, pastor, fala para a gente também, quais são as atividades que tem lá, como é que de manhã cedo até à noite, o que acontece lá na casa, na chácara? Então, o programa hoje, a gente trabalha com... O dia começa às seis e meia da manhã, a gente começa com o devocional, e logo depois vem o café da manhã e tem os estudos pessoais. Estudos pessoais é uma sala para estudos individualizados, onde os alunos usam uma cabine, e tem um programa que a gente desenvolve contratos de aprendizagem, então o programa é completamente individualizado, e na parte da tarde a gente tem estudo de grupo, que é uma sala de aula convencional, onde um professor ministra, e os alunos cada um tem uma apostila. Então, é um programa bastante complexo, e que tem tido um resultado muito bom. E a base desse programa todo é o... a gente chama de... que é o discipulado cristão, né? Todo o nosso programa é centrado em Cristo e através do discipulado. As atividades, assim, tem um futebolzinho lá, tem uma roca, tem, a gente tem uma horta lá maravilhosa, todo dia à tarde um futebol, tem aqueles que gostam de dominó ou algum outro tipo de atividade, então, assim, é um dia bastante cheio, começa às seis e meia até dez horas e a gente está em atividade. Então, para a pessoa que se interessar, por exemplo, para o familiar que quer levar alguém lá, ele vai... como é que faz para entrar em contato com o Desafio Jovem? Então, liga no 3211-4384, e lá você vai falar com alguém da recepção, que vai marcar uma triagem, né? E você vai ter todas as informações que precisa para ser acolhido lá. Então, qual que é o número? 3211-4384. Isso. Falar com o Pastor Fábio ou... O Vangela, a Cris, o Castelmo. Muito bem. Então, está aí, pessoal, e se você também quiser fazer parte, né, contribuir com esse trabalho tão importante, é bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.